Feita a nossa vontade, assim na terra como o céu, como a nossa casa é de um ronoso, redoai a nossa pobreza, assim como nós, que é o nosso filho, não deixem de cair em tração, mas de mais um mau reino. Reino, 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 re A Bofi Chora A Bofi Chora A Bofi Chora A Bofi Chora